Olá, bom dia. Sejam muito bem-vindas a este webinar. Eu sou a Ângela Ferreira, marketing manager da IDT e hoje estou aqui com a Susana Ribeiro, que é a nossa consultora Dynamics 365. Olá, bom dia. Olá, Susana. Hoje eu e a Susana vamos falar sobre a Dynamics 365 Sales e o Customer Service numa visão de 360 graus do cliente e vamos aqui mostrar de que forma é que a solução Dynamics corresponde a várias áreas da gestão do cliente. Antes de avançarmos aqui na apresentação, eu só queria deixar os recados do costume para quem nos conhece já está habituado, mas esta sessão o webinar vai ser gravado e depois vai ser enviado por e-mail a todos os inscritos. Por isso, quem não puder participar até ao fim, depois tem a oportunidade de ver o vídeo com mais calma. E também vos queria convidar a colocarem as vossas questões durante toda a apresentação. Podem fazê-las por escrito, do vosso lado direito tem uma área para perguntas e respostas e vão colocando aí as vossas questões, os vossos comentários e nós depois, depois, mais para o final da sessão, vamos então responder às vossas dúvidas e aos comentários. Nós hoje aqui, o que nós hoje viemos aqui apresentar não é tanto uma demonstração da solução, porque já, inclusivamente, já fizemos um webinar em maio com a Susana e com a Ana Pinto, onde fizemos uma demonstração mais extensa da solução Dynamics 365, mas hoje aqui vamos mostrar um bocadinho cada um dos módulos Sales, Customer Service e Field Service e como é que estes módulos nos ajudam a ter uma visão 360 graus do cliente. E para isso, a Susana vai-nos aqui explicar um bocadinho como é que funciona. Susana, vou-te passar então a palavra para fazeres aqui a apresentação. Olá, obrigada Ângela, bom dia a todos mais uma vez. Nós escolhemos um esquema que nos vai facilitar explicar o que é que é este conceito da visão 360 graus do cliente. Qualquer empresa, independentemente do negócio, tem como seu valor principal os seus clientes. Pode apenas ter um cliente, pode ter milhares de clientes, mas efetivamente o cliente para uma empresa e para um negócio é aquilo que é mais importante. E o que é que é termos uma visão 360 graus de um cliente? É nós conseguirmos ter todos os pontos de contacto de uma empresa e este esquema, começando a explicar pela parte mais exterior do esquema, nós temos, nós contactamos hoje em dia com os nossos clientes por múltiplas vias. Contactamos por e-mail, por correio normal, por telemóvel, temos uma equipa de call center que usa um software próprio, fazemos reuniões frente a frente, temos o nosso site com formulários e com interações de chat com os nossos clientes, temos as redes sociais, temos envio de documentação através diretamente do nosso ERP, nós temos milhares de formas, uma variedade enorme de formas de contacto com os nossos clientes e estas formas de contacto são efetuadas por todos os departamentos de uma empresa e neste diagrama que nós fizemos conseguimos ver que nós temos o departamento de vendas, o departamento de serviço pós-venda, as áreas operacionais e de negócio da própria empresa, a área de marketing, a área financeira, todas estas áreas utilizam múltiplas formas de contacto com os nossos clientes. O que é que nós temos vindo a fazer nos nossos projetos e estamos cá hoje a apresentar? Uma solução da Microsoft, chama-se Dynamics 365, que permite recolher de todos estes departamentos e de todos estes pontos de contacto informação suficiente para termos a visão 360 completa sobre o nosso cliente. Todos os contactos, toda a informação que partilhamos e recebemos dos nossos clientes fica centralizada nesta solução. A solução é disponível em formato online, digamos assim, por modelo de subscrição e atualmente tem três módulos distintos, digamos, que, Ângela, se não tiveres mais nada a acrescentar relativamente a este diagrama, se calhar passá-los a explicar o que é que estes três módulos têm. Sim, eu acho que é importante percebermos as diferenças nos módulos e como é que eles complementam. Ok, portanto, só para fazermos uma introdução à solução. Estes três módulos podem ser implementados em conjunto ou podem ser implementados individualmente. Para começar com o módulo Dynamics 365 Sales, o que é que este módulo nos permite? Permite fazer uma gestão e uma qualificação de leads, permite gerir todas as contas e contactos que nós temos dos nossos clientes, permite-nos ter de uma forma muito simples um pipeline de vendas, que reflete todas as oportunidades de negócio que nós temos em curso e todas as propostas que temos apresentadas aos clientes, permite registar e centralizar toda a nossa atividade comercial, se um comercial faz uma reunião pode registar, se faz uma chamada telefónica, toda a atividade pode ficar aqui registrada, permite-nos acompanhar e monitorizar os objetivos de vendas e permite-nos fazer segmentação das entidades de leads, portanto, oportunidades potenciais, permite-nos segmentar para nós fazermos ações, ações de marketing, ações de promoção, ações comerciais, portanto, este módulo tem estas grandes funcionalidades, digamos assim. Este módulo tem, a Microsoft fez a aquisição do LinkedIn, já não é recentemente, digamos assim, e construiu uma ligação muito estreita entre estas duas soluções, nós conseguimos ver na ficha do nosso contacto o seu perfil de LinkedIn, quem é que nós temos nas redes, quando nos aparece uma lead, quem é que nós temos na nossa rede que pode, para podermos chegar, digamos, à empresa ou à pessoa que pretendemos, portanto, e temos este add-on, digamos assim, da solução Sales. Relativamente ao módulo de Dynamics 365 Customer Service, este módulo faz a gestão de todo o serviço pós-venda do cliente, portanto, nós temos numa fase inicial o módulo Sales, trata de toda a atividade que existe entre uma empresa até termos uma encomenda, depois, normalmente, as soluções RPA e operacionais tratam as encomendas, e depois, numa fase a seguir, e para avaliar o serviço ou o produto que nós entregamos, nós temos o módulo de Customer Service, que faz a gestão dos agentes, e estes agentes são todas as pessoas que intervêm neste serviço, ok? Pode ser o departamento de qualidade, pode ser mesmo o serviço de customer care que a empresa tenha, e aí podemos fazer a gestão deste agente, e fazemos a gestão destes agentes, identificando qual é o perfil de cada agente, quem são as pessoas que estão mais aptas a responder a determinados assuntos, e fazemos também a gestão de incidentes. Incidentes são, portanto, todos os pedidos ou todas as comunicações que os clientes nos fazem a nível de serviço, pode ser uma reclamação, pode ser um pedido de informações adicional, pode ser um pedido de uma intervenção técnica, portanto, todos os pedidos que surgem depois de uma venda ou de uma prestação de um serviço, são criados em incidentes e são geridos em incidentes. Estes incidentes têm fluxo de trabalho, podem ter um ou vários fluxos de trabalho, conforme a sua tipologia, e são geridos neste módulo. Para simplificar a gestão destes incidentes, temos filas de trabalho, nós podemos criar equipas, digamos, portanto, podemos criar uma equipa responsável por responder a reclamações relativamente a prazos de entrega, uma equipa responsável por responder a todos os pedidos que nos chegam via site e relacionamos estas filas de trabalho com estas equipas que podemos criar dentro da nossa empresa. Este módulo também permite gerir slas, níveis de serviço que nós pré-acordámos com os clientes, normalmente em tempos de resposta, de reação e de resposta para resolver problemas, conseguimos gerir e conseguimos controlar neste módulo. E este módulo permite também, a partir do momento que nós vamos gerir incidentes e vamos tipificá-los e categorizá-los, cria uma base de conhecimentos, uma base de dados de informação, que quando nos aparece, por exemplo, um incidente relacionado com um atraso de uma entrega de uma encomenda, nós conseguimos consultar rapidamente nesta base de dados quais foram os incidentes no passado que até mesmo aquele cliente ou outros clientes tiveram relacionados com atrasos de encomendas e conseguimos perceber como é que eles foram resolvidos. Portanto, esta base de conhecimento por replicação ou por repetição permite-nos responder muito mais rapidamente a um problema que nos chega reportado por um cliente. O que também faz é, ao tipificarmos e categorizarmos, digamos, os vários tratamentos dos incidentes que vamos fazer, permite-nos conhecer onde por vezes existem alguns problemas dentro da empresa. Nós conseguimos ver que normalmente existe um atraso na entrega de uma encomenda quando trabalhamos com determinada transportadora, por exemplo. E com este módulo e da forma que a solução funciona, nós chegamos a esta informação de forma muito fácil. Este módulo... E isso... Desculpa, Sada. Eu só ia dizer que isso ajuda-nos a otimizar o nosso serviço, não é? E o todo... E dá-nos aqui um valor acrescentado no contacto com os nossos clientes, ao identificarmos aqui pontos críticos, como é que os podemos melhorar e não os voltamos a repetir no futuro, não é? Sim. E principalmente hoje, e era este ponto que eu também ia referir, nós hoje em dia temos... Quando temos uma reclamação, podemos ter um mail formal a fazer uma reclamação, mas muitas vezes temos pelo canal de voz ou pelos vários chats que nós temos ativos, nas nossas redes sociais, no WhatsApp, e quando um cliente entra em contacto connosco usando uma via destas, seja o canal de voz, seja o chat, a resposta tem que ser muito rápida. Se não reagirmos rapidamente a este tipo de contactos, efetivamente vamos mostrar que para além de uma reclamação também não funcionamos bem, digamos, em termos de prestação de serviços. Portanto, é fundamental, como a Angela estava a dizer, por um lado ajuda-nos a otimizar o nosso trabalho internamente, por outro lado o tempo de resposta é cada vez mais importante a partir do momento que estamos cada vez mais digitais, não é? Cada vez mais este tipo de contactos e a possibilidade de termos chat no nosso website e no Facebook e tudo isso, rapidamente, se temos uma página de Facebook, rapidamente um cliente faz-nos uma mensagem de Facebook à qual espera uma reação nossa. E pronto, este módulo efetivamente é muito interessante para cumprir estas funções. Como é adorno também neste módulo, existe uma outra solução que se chama Microsoft Customer Voice, que permite depois de fazermos uma intervenção, digamos, uma resposta a um incidente, permite nos enviar um pequenino questionário, duas ou três perguntas, como nós já, já, provavelmente já todos passamos, quando fazemos uma chamada para a Vodafone ou para esse tipo de serviços que muitas vezes recorremos, nós recebemos um inquérito de duas ou três perguntas só para avaliar a nossa capacidade e o nosso serviço prestado e este módulo com facilidade permite isso. Estes dois módulos, quer o módulo Sales, quer o módulo Customer Service, têm neste momento acupulado uma área de inteligência artificial que permite fazer previsões e analisar toda a informação que nós estamos a construir nas nossas bases de dados, que se chama Dynamics 365 Customer Insights. Este módulo está em permanente evolução e só para dar um exemplo, nós conseguimos, com base no histórico das nossas oportunidades de negócio registadas, com base na localização geográfica, o tipo de cliente que estamos a tratar, o tipo de negócio, este módulo consegue-nos fazer uma previsão de qual é a probabilidade apurada de nós concretizarmos este negócio, com base no histórico que nós temos de negócios semelhantes e de atuações semelhantes, só como um breve exemplo. Para terminar, o módulo Dynamics 365 Field Service, portanto é destinado para empresas que prestam serviços no terreno, digamos assim, empresas que fazem instalações de equipamentos, fazem manutenções, que fazem, portanto, intervenções, digamos, na casa do cliente, seja no mercado doméstico, seja empresarial, permite criar ordens de serviço e conforme as ordens de serviço nós conseguimos escolher quem são as pessoas mais indicadas para resolver aquela questão ou fazer aquela intervenção, permite-nos também gerir quais são os ativos dos nossos clientes, no caso, por exemplo, de instalarmos um equipamento num cliente para nos registrar qual é o número de série, ficar com toda a informação dos equipamentos que nós fornecemos aos nossos clientes. Tem um módulo de calendário de agendamento de recursos muito poderoso, porque quando nós falamos aqui em recursos, falamos para além dos técnicos, digamos, das pessoas que vão fazer as intervenções, recursos podem ser também, pode ser uma viatura, pode ser equipamentos, pode ser algo que nós precisamos para fazer ou para cumprir aquela intervenção e cumprir aquela ordem de serviço. Podemos fazer essa gestão. E tem também o localizador de recursos que rapidamente, se eu tiver que fazer uma intervenção de emergência, eu consigo perceber quem é a pessoa que está mais perto, a pessoa que está mais livre e apta para fazer aquele trabalho, portanto faz a gestão efetivamente para empresas que interajam, digamos, na rua e que façam essas intervenções. Os técnicos que andam na rua podem utilizar este módulo com um aplicativo de tablet ou de smartphone, que permite inclusive recolher uma assinatura de um cliente para fechar a ordem de serviço, a solução está de base preparada para isso. Portanto, e cumprir estes objetivos. Está também ligado ao módulo Customer Voice, que é o mesmo módulo que eu bocadinho falei, que está ligado a Customer Service, que permite no final de cumprirmos uma ordem de serviço, também fazermos um pequeno inquérito de satisfação para avaliarmos constantemente, digamos, as nossas intervenções, as nossas equipas e os trabalhos que estamos a fazer nos clientes. A Microsoft disponibilizou também um módulo que permite apoiar estas intervenções ao longe, digamos assim, remotamente, efetuadas em casa do cliente, com o Dynamics 365 Remote Assist. Ok? Este módulo está ligado a equipamentos de realidade virtual e permite efetivamente apoiar, de uma forma centralizada na empresa, as intervenções que estão a ser feitas no local. Angela, penso que é... Sim, Susana, diz-me só uma coisa. Nós aqui, nós estes módulos, nós conseguimos aceder a cada um deles através de tablets, telemóveis, não é apenas no computador, não é? Tem esta versão mobile? Exatamente. A solução, sendo uma solução online, nós conseguimos aceder via browser. E para além de acedermos via browser dos nossos PCs, existe um aplicativo que se instala no telemóvel e outro próprio para tablets, que permite aceder à aplicação na mesma. Quando nós configuramos a aplicação, nós podemos dizer que campos ou que informação é que nós vamos disponibilizar para o ambiente mobile. Ok? Isso é... Ok. Portanto, acabamos de explicar realmente estes módulos principais da solução. Agora, vamos começar a detalhar, digamos, como é que nós garantimos, com estes três módulos, a ligação a todos estes pontos de contacto que há bocadinho explicámos. O primeiro, a primeira grande ligação que existe, e a mais automática, Angela, se pudermos já começar, eu penso que a primeira grande ligação que existe com as soluções Dynamics 365, são mesmo as soluções próprias Microsoft 365. E quando nós falamos neste tipo de soluções, falamos nas tradicionais ferramentas Office 365, .look, Word, Excel e PowerPoint, que estão completamente embebidos, estão completamente intrusados com a solução Dynamics. Conseguimos editar no fecheiro de Excel diretamente no Dynamics, conseguimos criar propostas em Word, digamos, diretamente também na solução. Portanto, a ligação está muito maximizada e também com os serviços Microsoft 365, os serviços Exchange Online, OneDrive, SharePoint e Teams, que vamos já detalhar de seguida. E também esta ligação existe com a Power Platform, que são as novas, o novo agrupamento de todas as soluções de Power BI, Power Apps, Power Automate e Power Virtual Agents, que também daqui a pouco vamos já detalhar. Para nós, selecionamos aqui três exemplos destas ligações, digamos assim, que vamos rapidamente explicar. Quando nós temos a solução Dynamics 365, portanto o CRM da Microsoft integrado com o Outlook e com o Exchange, o que é que nos permite esta ligação automática? Permite-nos nós, a nível do servidor, nós conseguimos dizer por utilizador, se quiser monitorizar todos os emails de um determinado cliente automaticamente, quiser fazer uma ligação, eu posso fazer isto e automaticamente todos os mails daquele contacto ficam registados no Dynamics. Se eu quiser ou receber uma lead que ainda não esteja feita esta integração, ou se quiser identificar um determinado email e relacioná-lo com uma proposta ou com uma oportunidade em concreto, eu tenho uma app que se instala no Outlook que me permite fazer essa ação. E esta integração a nível de email, digamos assim, quer do Outlook, quer do Exchange, também está replicada para tudo o que são, para além dos emails, tudo o que são tarefas, compromissos e contactos. A integração com o Teams está realmente fabulosa, tem vindo a evoluir muito. Neste momento nós conseguimos trabalhar na solução Dynamics 365 sem sair do Teams, no ambiente de Teams. Podemos ver os nossos dashboards, podemos navegar, criar contas, fazer todo o nosso trabalho na aplicação de CRM dentro do Teams, vamos já ver de seguida. A solução Dynamics 365 tem um pormenor interessante, que utiliza como arquivo documental, como estrutura de organização de documentos, um SharePoint, um site SharePoint que podemos criar. Vamos só mostrar aqui estes dois exemplos na prática como é que funcionam. Portanto, nós temos no nosso Outlook, temos uma app que se instala aqui como um suplemento, digamos, do Outlook e que nos permite monitorizar, digamos, algum mail. Eu tenho, por exemplo, aqui o mail da Angela, que não está monitorizado, não está monitorizado de forma automática e eu posso dizer que este mail é relacionado com uma determinada conta, por exemplo, com um determinado registro e rapidamente consigo fazer esta ligação e, a partir de agora, todos os mails que eu trocar no seguimento deste assunto ficam automaticamente registados na solução. A partir desta app, para além de fazer esta integração dos meus emails, eu consigo também criar a partir daqui um contacto novo rapidamente que exista, posso disputar um incidente, posso criar uma oportunidade de negócio, posso dizer que este mail é uma lead nova e eu posso a partir daqui, efetivamente, criar, digamos assim, e proceder a uma criação rápida, digamos, de algumas entidades que existem na solução. Esta indicação que nos aparece aqui significa que temos campos obrigatórios por preencher e dois campos quando criamos uma nova lead é qual é o interesse que tem e depois o apelido da pessoa e nós aqui, efetivamente, podemos aplicar, podemos aqui preencher a informação e automaticamente esta lead está criada no nosso sistema. Passando agora para o Microsoft Teams. Ângela, não sei se já passou, nós temos também uma app que se instala no próprio Teams. Sim, Sandra, estamos a conseguir ver. Ok. O que é que nós conseguimos ver, ainda estamos no nosso ambiente de Teams, onde temos as nossas conversas, as equipas, o calendário, as chamadas que fazemos. Temos aqui uma app adicional que é a nossa solução CRM Dynamics 365. E quando aqui entramos, vemos o nosso dashboard, nós conseguimos construir dashboards à medida de cada utilizador e este dashboard é um dashboard para uma pessoa da área comercial, em que eu consigo ver as atividades que eu tenho em aberto, se tenho aqui um mail por enviar, se tenho aqui uma chamada telefónica que tenho que fazer. Consigo ver as oportunidades de negócio que eu tenho em aberto, consigo ver as minhas leads que eu tenho em aberto e consigo também ver os meus clientes ativos, que oportunidades de negócio é que eu tenho, quem são os meus clientes principais este ano, consigo ver toda esta informação. Consigo adicionalmente entrar dentro de uma ficha de um cliente, digamos assim, tal como se estivesse no próprio Dynamics, consigo ver toda a informação que consta na ficha do cliente. Tanto a ficha do cliente, temos aqui a informação principal, temos este conceito de linha cronológica que é o registro de todas as interações e tudo aquilo que nós fazemos em vida, em relatividade, tudo isso fica registrado nesta linha cronológica deste cliente. Conseguimos ver nesta área de fecheiros, aquilo que há bocadinho também estávamos a explicar, se nós temos documentos, temos aqui um link para um site de SharePoint onde nós temos os documentos relacionados com este cliente, temos uma estrutura de pastas e conseguimos abrir um documento, automaticamente temos aqui um documento Word que foi aberto e que nos está, e que a solução nos apresenta. Portanto, toda esta integração nós estamos, tivemos acesso a um documento Word que está guardado dentro do SharePoint e estamos a aceder via Teams ao nosso Dynamics. Portanto, a integração hoje das nossas soluções é realmente muito, muito, muito forte. Nós temos também, ainda dentro do Teams, o menu da nossa solução Dynamics completo, conseguimos ver oportunidades, encomendas, propostas, tudo isso. Temos aqui o menu completo da nossa solução Dynamics. Conseguimos também fazer uma pesquisa rápida sobre, por exemplo, se eu quero ver o que é que eu tenho relacionado com um tipo de cliente. Tenho um cliente que se chama Barcelona, tenho contactos neste cliente, tenho uma lead que está relacionada também com este cliente, tenho oportunidades em aberto e tenho atividades registadas neste cliente. Esta pesquisa também é bastante interessante e também consigo fazer, o CRM tem o conceito de fluxos de tarefas. Se eu quiser atualizar um contacto rápido ou dar seguimento a uma oportunidade ou fazer um registro, um relatório de uma reunião que tive, rapidamente consigo aceder a estes fluxos de trabalho e agir, digamos, na solução de forma muito intuitiva. Voltando, portanto, novamente para os meus dashboards e também só para concluir. Os dashboards que estão disponíveis na solução podem ser definidos de utilizador a utilizador, cada utilizador é livre de fazer o seu próprio dashboard e para a informação no formato e na ordem que pretende, como também podemos ter dashboards desenvolvidos a nível de sistema e divulgados para toda a gente no mesmo formato. Os dashboards, neste momento na solução, podem ser do Dynamics, podem ser naturais do Dynamics, como são estes que estamos aqui a ver, como também já conseguimos automaticamente criar dashboards a partir do Power BI embebidos na solução Dynamics, ok? E, portanto, acho que rapidamente conseguimos mostrar aqui dois pontos de ligação, quer no Outlook, quer no Teams, bastante interessantes e que apoiam realmente a utilização e o dia-a-dia destas ferramentas. Sem dúvida, Susana, estas integrações são bastante úteis porque facilitam-nos aqui muito a nossa vida, não é? Numa única ferramenta, no Teams, conseguimos logo aceder à informação toda, não precisamos entrar num browser, ir a uma outra aplicação, concentramos tudo e acaba por facilitar muito o trabalho, não é verdade? Sim, é mesmo isso, Angela. O objetivo da Microsoft hoje em dia é mesmo isso, é mesmo melhorar e dar produtividade às pessoas e melhorar a sua vida e o seu trabalho. Como é um bocadinho que estava a referir, a questão do Power BI é um bocadinho que já estava a mostrar, que quando criamos um dashboard para a solução Dynamics, esse dashboard pode ser já um dashboard Power BI, relativamente à questão das power apps, o centro de administração e de configuração da solução Dynamics, o CRM, é o comum, é o mesmo centro de administração das power apps. Nós conseguimos criar uma app muito facilmente e rápida que interaja com o nosso CRM e com a nossa aplicação Dynamics. O Power Automate é a solução, portanto, que pertence à Power Platform que permite fazer fluxos de trabalho rápidos, se eu quiser definir que sempre que há uma oportunidade nova de negócio no CRM, a minha equipa abre essa oportunidade e eu, como diretor comercial, quero receber um mail automaticamente. Isto é um fluxo de trabalho, é uma notificação que eu rapidamente consigo criar em Power Automate. e, por fim, os Power Virtual Agents fazem a gestão, digamos, de todos os canais das redes sociais e de chats através deste agente, digamos assim. A Ângela, mais à frente, também vai voltar a falar neste tema. Portanto, com a integração da solução Dynamics 365 com todas estas plataformas Microsoft, nós já conseguimos cobrir vários departamentos e vários pontos de contacto que vemos aqui. Falamos da questão do email, falamos da questão das chamadas telefónicas, falamos da questão da registratividade, das redes sociais. Nós estamos conseguindo praticamente, e o objetivo é totalmente cobrir, todas estas interações que nós vemos neste esquema que venham de forma automática parar à solução Dynamics 365. Dando mais um passo, vamos a... Força, Ângela. Sim. O que eu agora vou falar um bocadinho é de que forma é que a área de marketing pode trabalhar dentro do Dynamics e de que forma é que estas interações podem ser muito úteis no dia a dia de uma equipa de marketing. De uma forma assim muito genérica, o trabalho, normalmente, das equipas de marketing foca-se muito em gerar leads e para que essas leads depois se convertam em clientes. E há algum trabalho que é feito durante esse processo, desde campanhas, email marketing, em redes sociais. Há todo um trabalho no sentido de atrair os potenciais clientes. Depois há uma segunda fase, que é uma fase de amadurecimento desses contactos, os quais nós conseguimos despolutar interesse. De trabalharmos com eles, de criarmos aqui um amadurecimento, de percebermos se são efetivamente uma lead classificada ou qualificada para o nosso produto em questão, ou seja, se faz aqui também o match com o nosso target. E depois, se correu bem, numa fase ainda mais à frente, fechar então. Gerarmos aqui uma oportunidade que depois se fecha como um negócio e se torna então um cliente. Aqui da ponto de vista dessa visão 360 com o Dynamics 365, nomeadamente o módulo de sales responde aqui a uma parte muito importante, que é a parte da gestão do cliente. de contas, contactos e depois de clientes. Para a equipa de marketing, nós ficamos mesmo na fase de criação, antes da fase de ser cliente, ou seja, mais dos potenciais das leads, dos potenciais clientes. E trabalhamos também com algumas ferramentas de marketing automation, que nos ajudam a desenvolver campanhas, a fazer esta parte de email marketing e gestão dos contactos e classificação desses contactos. Nós aqui, neste esquema, podemos ver de que forma é que o Dynamics 365 nos ajuda na parte da gestão dos clientes e integrada também com o apoio do, no caso, é de uma ferramenta que é o Click Dimensions, que é uma ferramenta que a Hidra implementa também. Mas, pronto, poderiam ser outras porque o Dynamics tem facilidade. Há outras ferramentas que também se consegue trabalhar. E, basicamente, a ferramenta de marketing automation ajuda-nos numa fase mais inicial da atração e da conversão dos nossos potenciais clientes. E depois, quando o cliente já está amadurecido, nós já identificamos que há aqui realmente algum interesse ou um ponto que vale a pena trabalhar e amadurecer, nós podemos pegar nessa informação que nós já temos, que já foi trabalhada, e colocá-la, então, deslocá-la para o nosso CRM, para o Dynamics Sales. E, a partir daí, no perfil do Sales, já vai todos os dados que nós temos sobre esse potencial cliente, ou seja, as informações de contacto, quais são as soluções de interesse, quais foram as campanhas a que reagiram, e que nós conseguimos traçar aqui um perfil sobre este contacto, de forma a que nas próximas interações haja aqui um foco e uma direção para as soluções de interesse ou para aquilo que são o tipo de campanhas que eles responderam. E depois, numa fase mais à frente, em que realmente nós identificamos que há aqui uma oportunidade que nós, por exemplo, possamos até passar para um comercial, para um account, para uma equipa que vai fazer aqui a fase final, de, por exemplo, de uma apresentação de uma proposta, esse contacto, essa conta, já vai com toda a informação, está ali preparada com toda a informação, todos os pontos de contacto, e vai chegar ao cliente já com toda, com uma preparação completamente diferente e com a vontade, de forma a facilitar depois aqui o fecho desta proposta para um novo cliente. De uma forma geral… Posso só acrescentar só mais um ponto? Esta passagem, portanto, a equipa de Martim desenvolve um trabalho que depois passam leads qualificadas para a área comercial, é importante e a dois níveis. Por um lado, para o tipo de informação que passa, digamos assim, portanto, não há informação que se perde e não há necessidade de termos que telefonar ou perceber como é que chegou a lead, que a informação já foi trocada, nada disso. Nós temos emails e temos todo o trabalho que foi feito na área de marketing, automaticamente fica disponível na solução Dynamic Sales para a área comercial e isto também… e o que permite responder mais rapidamente e não perdermos nenhuma lead, porque muitas vezes todos nós sabemos… O que acontece é, vamos a uma feira, por exemplo, estamos presentes numa feira a apresentar os nossos produtos. Todos nós fazemos contactos com pessoas que depois são reunidos e são trabalhados. Nós todos sabemos que no meio deste processo, além de passar muitas vezes muito tempo e o efeito também se perde, muitas vezes perdem-se leads. Isto é um facto, é uma realidade que penso de qualquer negócio, mas, efetivamente, esta solução ajuda-nos a termos as coisas organizadas, esquematizadas e garantir que nenhuma lead se perde. Sim, e nós, por exemplo, da parte de marketing, nós conseguimos perceber, por exemplo, dentro de… nós conseguimos analisar das leads que foram encaminhadas para cada um dos comerciais, quais é que já foram… quais é que já estão a ser trabalhadas, quais é que não, não, por exemplo, quais é que foram desclassificados, ou seja, considerados aqui sem interesse, para nós também conseguirmos analisar a qualidade das leads que nós também passamos e, ao mesmo tempo, também garantimos que todos os contactos que nós passamos também estão a ser… são dados de seguimento e que está a haver aqui um acompanhamento. É exatamente isso. E a plataforma, ela está, como eu há um bocado só estava a explicar, é super intuitiva, tem aqui, por exemplo, a integração com Outlook, ou seja, se eu tiver algum contacto, aparece-me o… se eu já troquei algum e-mail, por exemplo, no Outlook, aparece-me logo o histórico desses e-mails automaticamente e facilitei muito aqui todo o processo da fase final do fecho do cliente, que é a fase, se calhar, mais delicada de todas, porque muitas vezes o cliente até está a ver… não está só connosco, está a ver também noutros… na concorrência, outros… está a ter acompanhamento e nós assim, se tivermos um acompanhamento próximo e muito direcionado, obviamente, depois a taxa de sucesso acaba por ser muito maior. E pronto, assim, de uma forma geral, era esta informação que nós queríamos passar em relação ao Dynamic Sales e também queríamos falar um bocadinho, então, desta novidade da Microsoft, que é um bocado a Susana também já falou aqui de uma forma muito breve, que são os Power Virtual Agents. Acima de tudo, são chatbots inteligentes e através desta aplicação nós nós conseguimos criar os chatbots para interagir com os nossos clientes em todos os nossos pontos de contacto, seja, por exemplo, um chat no website, redes sociais, WhatsApp e nós conseguimos criar conversas totalmente personalizadas através desta aplicação e de uma forma como, aliás, os Power Platforms são todas que têm um interface de utilização muito… de utilização fácil e bastante intuitiva, ou seja, não há necessidade de escrever código ou de utilizar recurso à programação para realizarmos estes… ou implementarmos estes chatbots e, ao mesmo tempo, eles estão aqui integrados com o Dynamic 365 Sales, ou seja, sempre que houver um ponto de contacto com uma conta que já exista no Sales, eles conseguem fazer a ligação e automaticamente é passada, por exemplo, a transmissão da conversa para essa conta. E lá está, mais uma vez, ajuda-nos a juntar aqui toda a informação, agregá-la e centralizá-la num único software ou numa única solução, garantimos que não perdemos essa informação, seja um esclarecimento de dúvidas, seja, por exemplo, uma reclamação, seja um pedido de orçamento inclusivamente que também possa ser feito e nós garantimos que nós não perdemos essa informação, estamos presentes em mais um ponto de contacto e, acima de tudo, estamos eficientes, porque muitas vezes não basta estarmos só com presença marcada, mas também é importante termos uma resposta muito rápida e muito incisiva sobre o contacto do nosso cliente ou do nosso potencial cliente. E, pronto, assim, de uma forma muito genérica era isto que eu queria apresentar. Sandra, não sei se queres acrescentar mais alguma coisa em relação a esta área. Continuamos, Angela. Ok, pronto. E então, aqui dentro daquilo que é a nossa visão 360, falta-nos então ver um bocadinho a parte da gestão do negócio e da parte financeira que a Susana vai então avançar? É isso mesmo. E voltámos outra vez ao nosso esquema e aqui no nosso esquema nós conseguimos ver que todos aqueles pontos de contacto que falámos e que todos os departamentos e áreas de negócio estão praticamente cumpridas. Ok? Falta-nos, e para terminar, o último ponto que temos para apresentar. É a ligação, efetivamente, às soluções de negócio e de operações e que tipo de informação é que nós conseguimos tirar destas soluções para completar a nossa visão de 360 graus. e o que é que, resumidamente, nós podemos ir beber nestas soluções? Nós podemos, se o nosso RP, se a nossa solução de gestão já tiver uma lista de clientes e contactos, podemos passá-la automaticamente para o Bananix. Podemos trazer produtos e preços. Podemos trazer para a área comercial ter acesso e conseguir ter atualizada essa informação. podemos conseguir trazer os movimentos em aberto, histórico de vendas e faturação, o histórico de produtos e serviços. Podemos saber quais são os produtos, o histórico de aquisição daquele cliente, quais são os produtos preferidos, o histórico de devoluções. Portanto, toda esta informação que ajuda a caracterizar o cliente e nos facilita na área comercial e mesmo na área de serviço pós-venda, nós conseguimos ir ver ao RP essa informação e disponibilizá-la no CRM Dynamics 365. Por outro lado, também conseguimos, e isto mais para otimizar o trabalho, conseguimos, se um comercial se aperceber que um determinado cliente tem uma alteração de um telefone ou de uma morada, consegue atualizar essa solução no CRM e automaticamente também alterá-la no RP. Se existe um cliente novo que até surge de uma lead e que já está criado no CRM, ele também pode ser criado automaticamente no RP. E mesmo se tivermos novos produtos ou serviços que prestarmos, que são disputados, digamos, pela atividade comercial, também podem ser passados para o RP. E para concluir, e pronto, e como é evidente sempre que há uma proposta que a ganha, uma oportunidade que a ganha do lado do CRM, podemos parametrizar e criar automaticamente uma encomenda para um determinado cliente no lado do RP. Portanto, esta última interação com os nossos sistemas de gestão dão-nos a informação que nos faltava para termos a caracterização completa, ou 360 graus, a toda a volta, digamos assim, de todos os departamentos da nossa empresa, do cliente. E era isto que tínhamos realmente para apresentar. E eu acho que nós conseguimos explicar todas as formas de contacto que nós temos, desde chamadas, e-mails, como é que elas podem vir parar ao nosso CRM. E também todas as áreas da empresa, seja a parte financeira, seja a área de marketing, como é que a informação desses departamentos também se liga ao Dynamics 365, podendo ser realmente a solução ideal para termos uma visão completa, 360 graus, ou toda a volta, digamos assim, do nosso cliente. E estejamos nós a falar de um cliente ou de milhares de clientes. E era esta a mensagem que queríamos passar hoje. Ángela, não sei se tens mais alguma questão para acrescentar. Eu acho que agora podíamos fazer… Temos aqui algumas questões que foram colocadas e acho que agora podíamos, se calhar, esclarecê-las. Ok. Susana, vamos então aqui ver as questões. Olha, temos aqui uma questão relativamente ao acesseamento destes módulos Dynamics. Como é que podemos subscrever e se é possível subscrever apenas um módulo? Ok. Portanto, a solução é disponibilizada via subscrição mensal por utilizador e podemos sim, efetivamente, subscrever apenas um módulo, ou dois módulos, ou três, ou um módulo principal e aqueles e-domos que também referimos. Portanto, existem todas as opções que são possíveis. Ótimo. Tem aqui outra questão que é… Tem um ERP desenvolvido à medida, já é um pouco antigo. É possível integrar com estas soluções? Sim. Quando nós ao bocadinho estávamos a explicar agora mesmo no fim a ligação ERP, é claro que se estivermos a falar de um ERP Microsoft, neste caso o Business Central ou até há pouco tempo conhecido como Dynamics NAV, existe um conector e esta integração é praticamente natural, digamos assim. estando a falar de ERPs de tecnologias diferentes, nós temos sempre a possibilidade e temos feito isso com vários que existem no mercado, quer nacionais, quer internacionais. Estamos a falar de SAP, PHC, Primavera e fazemos recorrendo a web services ou a outro tipo de ligações que funcionam perfeitamente. Ok, Angela? Ok. Olha, tenho aqui uma questão mais relacionada com marketing, que se calhar até respondo eu. Com o Dynamics 365 consigo corresponder a todas as necessidades de marketing? Assim, como nós vimos aqui na apresentação, tudo o que envolve a parte da gestão das contas e dos contactos, o Sales está 100% preparado e tem todas as áreas importantes e necessárias. Só a parte inicial, como eu falei da parte do Marketing Automation, é que é necessário termos aqui e trabalharmos com algumas ferramentas em complementariedade, como no caso do Click the Armations ou outros. E assim, com esta parte, com estas ferramentas integradas, que trabalham de uma forma também muito orgânica com a solução, conseguimos responder a todas as necessidades de marketing, para campanhas e para acompanhamento depois das contas. Depois, ah, Sandra, também ainda temos aqui uma questão que é em relação ao GDPR. Como é que estas soluções, com todas estas interações, respondem ao GDPR? Ah, Angela, relativamente a essa questão de marketing, eu só gostava de acrescentar um aspecto rápido. A solução Dynamics, a partir do momento que nós temos uma base de dados, de leads, de clientes e de contactos, completamente classificada e com informação completa, a solução Dynamics tem um motor muito forte para fazermos segmentação. Se nós quisermos saber quais são os nossos clientes que adquiriram um determinado produto ou que vivem numa determinada zona, com uma determinada idade, se nós quisermos tipificar o nosso cliente-alvo, digamos assim, qual é o nosso mercado-alvo, nós, depois de termos esta solução com toda esta informação, termos esta visão completa, nós com muita facilidade temos uma área da aplicação que permite fazer segmentação, que é a base, digamos, para todas as atividades de marketing, ok? Esse aspecto eu acho que é importante. Relativamente ao GDPR, a solução permite, de forma integrada com as soluções de marketing, sempre que nós recebemos um unsubscribe, portanto um pedido para não sermos mais contactados por e-mail, por exemplo, por uma determinada pessoa, nós conseguimos identificar uma solução que aquela pessoa não deseja ser mais contactada via e-mail e a partir daí, em nenhum critério de segmentação, em nenhuma seleção, digamos assim, aparece-nos disponível aquele e-mail para fazermos o contato, ok? Conseguimos garantir que cumprimos o GDPR, ok? Ótimo. Olha, Susana, entretanto não tivemos mais nenhuma questão. Pronto, da minha parte, resta-me agradecer a todos a vossa presença, a vossa participação e todas estas questões que colocaram, que sem dúvida enriqueceram também aqui o nosso webinar. Susana, não sei se queres acrescentar mais alguma coisa agora antes de terminarmos? Sim, queria também agradecer o vosso tempo, é sempre para nós muito importante termos oportunidade de partilhar estas soluções e também dizer que estamos ao dispor para detalharmos qualquer uma destas áreas, fazer alguma demonstração, alguma ação, fazer, preparar uma demonstração que seja um bocadinho mais direcionada à vossa realidade de negócio, portanto estamos ao dispor para fazer essas interações, ok? Ok, muito obrigada a todos pela vossa participação e continuação de um bom dia e até o próximo webinar. Obrigada, bom trabalho. Obrigada, bom dia. Tchau, tchau.